E aí, pessoal, o Renato e as SAFs. Renato falou sobre isso. Nós vamos comentar. Será que existe uma pressão para que o Grêmio seja SAF? Vamos falar sobre isso. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é da mais ágil. Para você que está precisando viajar, está precisando comprar alguma coisa, está precisando daquela grana extra, você tem, na mais ágil, um grande parceiro. Na descrição do vídeo você conversa com eles através do WhatsApp. E você pode, em menos de 24 horas, se tiver o FGTS parado lá, ter isso na sua conta para fazer o que você precisa. FGTS parado? Nada disso. Se você precisar de dinheiro, a mais ágil ajuda você. Gente, uma das principais discussões do futebol brasileiro atualmente são as SAFs, que representam aí uma série de discussões sobre a entrada de dinheiro para reforços. E o técnico Renato Portaluppi, do Grêmio, acabou concedendo uma entrevista ao portal ge.globo e falou sobre este assunto. Disse Renato. É o futuro de todos os clubes. Isso é a palavra do Renato. Vai por mim. Lá na frente, todos os clubes vão entrar na SAF. O que é SAF? E agora eu falo. SAF é a sociedade anônima no futebol. É a entrada de recursos para que se transforme o futebol, se terceirize o futebol. Vários, tem gente que faz SAF com base, e aí tu faz uma injeção de dinheiro nesse processo para fazer reinvestimentos para que isso lucre mais. É isso. Olha o que disse Renato, voltando à palavra do Renato. Eu converso, um tempinho atrás falei com o Guerra, nosso presidente. Já imaginou a SAF do Grêmio? O clube nunca quer isso mais ou menos que ele me passou. Os caras querem botar dinheiro regularizado. E aí Renato diz, diz que o Guerra teria dito é o futuro, porque o futebol brasileiro está quebrado, muita gente usa o clube para se aproveitar. Com o SAF não tem isso. E aí vai ter que fazer um grupo forte. Como não tem isso? Essa realidade da SAF, eu tenho falado muito sobre isso. O futebol brasileiro, ele dá prejuízo. Prejuízo. O negócio futebol é deficitário. Ganha dinheiro no futebol as figuras ou profissionais, como treinadores, jogadores ou empresários. Os clubes perdem dinheiro. Por quê? Porque os clubes têm uma legislação muito complexa. Vou dar um exemplo. O Thiago Neves veio para o Grêmio. O Thiago Neves veio para jogar. Não conseguiu jogar. Quando ele saiu do Grêmio, porque o Grêmio rescindiu o contrato com ele, ele custou 4 milhões de reais para a rescisão. Ele jogou meia dúzia de jogos, ganhou um salário alto e ainda teve 4 milhões. Porque essa era a legislação. Lá ganhou dano moral, sei o que ele ganhou. 4 milhões. Indicação, inclusive, do Renato Portaluppi. Inclusive do Renato Portaluppi. E outros jogadores, o Vanderlei, por exemplo, que veio aqui e jogou, o Grêmio teve que pagar a rescisão. Custou 4 também. 4 também. O Paulo Vítor, que veio aqui, jogou um pouco bem e depois mal, o Grêmio teve que pagar 7 milhões. Aí tu vai dizer o seguinte, a SAF vai ser coordenada por quem? Num processo como o do Grêmio, entra uma SAF, entra a injeção lá de 500 milhões. Quem contrata? Quem vai contratar? As pessoas vão mudar? Claro que não. Então, o que acontece aqui é que um clube como o Grêmio, um clube associativo, um clube que tem mais de 100 mil sócios, um clube que tem um superinvestimento na base, ele precisa se organizar melhor do que está organizado. Concordo. Mas não é a entrada de dinheiro que vai determinar que essa organização seja melhor. O que pode acontecer é que tu bota, monta uma estrutura, gasta um monte de dinheiro e isso transforma ou muda a realidade. Mas não resolve. O que precisa ser discutido é de fato uma organização melhor no Grêmio, porque essa história do Grêmio está quebrado é uma história que passa muito mais por contratações ruins, por rescisões absurdas, por superfaturamento de salários, porque o Grêmio pagou salários escandalosos para jogadores que não davam esse resultado. Por isso que o Grêmio quebra. o que vai mudar se tu mantiver as mesmas pessoas e colocar mais dinheiro, vão gastar mais e vão subir os salários. O Grêmio, quando foi campeão da Libertadores, gastava 6 milhões. O Grêmio, quando caiu, gastava 15. E se bobear com os mesmos jogadores, ou praticamente os mesmos, sem evoluir o grupo. E isso não é a entrada de dinheiro que vai determinar. É a tua organização que vai determinar. Se tu não... Imaginem o Grêmio, com todas as vendas que fez, se tirasse metade das contratações que deu errado. Imaginam só. Uma gestão lá, vamos pegar até 22, a gestão do presidente Romildo, contratou lá 70 jogadores. Corta só a metade. Eu não quero todos, porque tu tem que errar também, faz parte de errar. Corta só a metade dos que deram errado. O Grêmio hoje tem 100 milhões no caixa. Não é verdade? Então, este processo de SAF, que é algo que está se colocando como uma obrigação dos clubes, porque vai colocar a entrada de dinheiro, nada mais é do que uma melhora na tua organização, porque os teus ativos hoje rendem uma SAF. A SAF, que comprou o Botafogo por 800 milhões, é menor do que o que entrou de dinheiro com venda de jogadores do Grêmio nos últimos 10 anos. Menor. O Grêmio vendeu mais de um bi. Então, tu posiciona isso e agora ganha ainda a força da palavra do Renato, a necessidade de investimento, mas se tu não te organizar, vai ser o Renato que vai contratar. E olhem aí o resultado de muitas, que eu acabei de citar algumas. Tardelli, o Robinho, o Thiago Neves, que geraram todo esse custo para o Grêmio. Tira, faz esse exercício, pega 60 contratações, são 69, uma coisa assim, dá a gestão ao nome do Bolsã e tira metade dos que deram errado. E pensa quanto o Grêmio ganharia. Quanto o Grêmio ganharia. Eu citei três aqui que custaram mais de 15 milhões a rescisão. Três. Imagina os outros. Então, dentro desse processo, o que importa, neste momento, é a tal profissionalização. É isso que vai determinar que a gente possa ler alguma coisa. Se o Grêmio partir para esse negócio simplesmente porque a onda é SAF, nós não vamos entender. O Grêmio já passou por isso. A ISL era uma obrigação. Se não tiver a ISL, o Grêmio vai quebrar. O Grêmio quase quebrou porque teve a ISL. quase quebrou porque teve. Não porque não teve. E, curiosamente, quando teve, não ganhou. Foi ganhar depois que a ISL quebrou. Então, futebol é muito, muito mais complexo do que a onda da hora. E a SAFs, que agora tem a parceria do Renato Portaluppi, também é algo que nós precisamos pensar. É um perigo. Um perigo a gente simplesmente se entregar à moda. É muito complicado. Cezar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.